Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer, bem-vindas ao canal. E no vídeo de hoje eu vou começar um novo quadro por aqui, que é os favoritos do mês. Então todos os meses eu vou selecionar os produtos que eu mais gostei ou que eu mais usei durante o mês. E esse vídeo é muito legal porque eu consigo descobrir aquilo que eu realmente uso e que eu preciso e consigo passar dicas e indicações úteis pra vocês também. E eu quero que vocês me ajudem também pra gente poder compartilhar essas dicas. Então de cada categoria eu vou escolher um ou dois produtos no máximo pra ser meu favorito. E eu quero que vocês façam a mesma coisa colocando aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque todos os meses vai ter esse conteúdo. Me segue no Instagram, jenialbuqueri, que aproveita pra me mandar uma mensagem pra gente poder conversar. Deixa o seu like no vídeo e além de colocar os seus favoritos do mês aqui embaixo nos comentários, coloca pra mim também qual item da minha lista você mais gostou que eu vou fazer o mesmo com vocês. Vou começar com a categoria de roupas e a roupa que eu mais usei disparado nesse mês foi essa saia da Zara, essa mini saia. Eu já falei bastante dela no vídeo de comprinhas do mês, que também é um quadro que vai ter fixo aqui no canal. Pra quem ainda não assistiu, eu vou deixar nos cards. O tecido dela é pó iuretano, que imita o couro. É muito molinho, muito gostoso. Tudo que eu coloco com ela fica muito estiloso. E eu sou apaixonada por saia, é a minha parte de baixo preferida, então ela foi muito versátil. Próxima categoria é sapato e o meu preferido de longe é esse tamanco da Luz da Lua. Ele tem esse bico fino e essas duas tiras que eu acho que deixam um ar muito fashionista pro sapato. Apesar dele ter esse salto fino, ele é muito confortável porque ele é bem baixinho. E o sapato fica mais confortável ainda porque como ele é um tamanco, simplesmente é só colocar no pé, você já tá pronta pra sair. Então você não precisa ficar amarrando nada, nem pra colocar, nem pra tirar, então é muito prático. E como é um sapato nude, ele também vai com tudo. Próxima categoria é bolsas e a bolsa que eu mais usei é essa vermelhinha aqui da Luz da Lua. Eu também já falei bastante sobre essa bolsa no último vídeo, mostrando toda a minha coleção. Pra quem ainda não assistiu, eu também vou deixar aqui nos cards. Lembrando também que já tem vídeo no canal mostrando o que tem dentro da minha bolsa. Eu usei bastante essa bolsa nos meus looks, principalmente porque eu usei bastante look mais clean. Então eu gosto de usar essa bolsa pra dar aquele toque de cor. Eu acho que ela dá um super up nesses looks mais simples. Eu usei bastante ela com a minha saia preta, por exemplo. Eu gosto de usar ela na mão assim mesmo, ou então aqui no braço, mas ela também tem a alça mais longa. Ultimamente eu tô na vibe de acessórios pratas. Antigamente eu só comprava ouro, então eu tenho bastante joia. Eu também vou fazer um vídeo mostrando todas as minhas joias pra vocês. Eu tenho poucos colares em pratas e eu precisava muito de brincos. O primeiro brinquinho é esse aqui da Chanel, ele é todo cravejado. Eu comprei ele em uma galeria de São Paulo. Ele é muito lindo, tô apaixonada por ele. Ele tem esse simbolozinho penduradinho. O segundo brinco é esse aqui da Murana, toda cravejada também. São corações cravejados. É uma argolinha tamanho médio. Agora a gente vai começar a categoria de beleza, que eu sei que vocês amam. E eu vou iniciar pelo favoritos de cabelo, que é esse primer aqui da Braille. Eu gosto de usar ele principalmente como protetor térmico, mas ele também serve pra dar mais brilho e mais cor pro cabelo. Então ele promete cores intensas e brilhantes. Eu tô gostando muito desse produto, eu sinto que ele deixa o meu cabelo mais macio também. Então ultimamente eu só tenho usado esse aqui no meu cabelo. Eu acho que ele rende bastante também. Ele não chega a ser um produto extremamente caro. Se eu não me engano, ele tá na faixa aí de 100 reais. Eu acho que ele vale o preço. Favoritos de corpo vai pra esse óleo corporal da Paixão. O meu cheirinho preferido de óleo é amêndoa. E esse aqui é amêndoa com a avelã. Ele é muito cheiroso. Eu usei tanto ele que já acabou. Só tem umas gotinhas. Ele é muito cheiroso, muito perfumado. Ele deixa a pele bem macia mesmo. Eu não sou fã de hidratante. Eu acho que fica muito peguenta a minha pele. Então eu prefiro usar óleos mesmo pra hidratar. Esse aqui é baratinho. Eu acho que é uns 8 reais. Favoritos de rosto. Eu vou dar o prêmio pra esse depilador. Ele é da marca Coizumi. Ele é assim ó. E aí você liga ele. Ele faz um barulhinho. Ele realmente depila. Não dói nada. Eu sou muito, muito, muito chata pra dor. Eu não gosto de sentir um pingo de dor. Antes de usar no rosto eu testei aqui na minha mão. Então eu tô usando ele no meu rosto. E pra dar uma finalizada, dar mais acabamento. Eu uso uma navalha própria de rosto. Porque querendo ou não, esse aparelho não tem precisão pra fazer os detalhes e o acabamento. Pra favoritos de maquiagem. Eu vou mostrar aqui um item que vocês já estão cansados de me ver usando. Que é esse lápis de boca. Ele é da RK By Kiss Ultra Easy Lip Liner. Ele é na cor Marsala. Ele tem um tom de boca rosado lindo. Eu passo só um pouquinho mesmo contornando. E aí eu vou dando esfumadinha. Dá aquele efeito como se eu tivesse feito uma micropigmentação labial. Então é um efeito que eu acho que fica muito mais bonito do que o lip tint. Ele é bem macio também. Tanto é que eu tenho um na minha penteadeira e um na minha bolsa. Pra favoritos de unha, eu vou dar pra um esmalte também. Que vocês já estão cansados de me ver com ele. Porque praticamente eu só pinto com ele. Que é esse da Risqué Diamond Gel Creme de Pitaia. Gente, vocês não estão entendendo o quanto perfeito é essa linha desse esmalte. Ele é muito fácil de passar. Muito pigmentado. Esse aqui você pode passar uma camada só. Que já tá maravilhoso. E a minha cor preferida é essa aqui. Que vocês sempre me veem usando nos vídeos. Ele não é muito barato. É mais ou menos uns R$9,00, R$8,00. Porém, gente, eles duram muito. Eu comprei isso aqui já tem mais de um mês. Tem uns dois meses. E ele ainda assim tá na metade. E vocês só me veem usando esse esmalte. Minha unha é muito fraca. Então, ela tá sempre quebrando. Ela não segura esmalte. Então, eu tenho que tá pintando umas duas vezes por semana. E eu sempre tô passando ele. Prometo que eu vou trocar de esmalte pro próximo mês. Eu vou trazer outra cor aqui pra vocês. Eu acho a pigmentação e a facilidade de pintar muito grande. Então, eu recomendo muito pra vocês. Esses foram os favoritos referentes à beleza. Agora a gente vai mudar um pouco as categorias. Favoritos de música pra mim vai ser a Tanto Faz, do MC L. Da Vinci e MC Caio. Ele é meio funk. Mas não é aquele funk proibidão. É aquele funk um pouco mais dançante. Eu não paro de ouvir essa música. Eu tô literalmente viciada. Então, ela merece aparecer por aqui. Na categoria favoritos de entretenimento, eu quero trazer aqui pra vocês séries, filmes, canais do YouTube pra tá indicando pra vocês. Mas esse mês eu vou ter que indicar uma série que se chama Billions, da Netflix, que eu tô viciada. Tem cinco temporadas, se eu não me engano, na Netflix e eu já tô na quarta. Então, eu tô assistindo direto. É uma série que tem a ver com o mercado financeiro, que é a área que eu estudo. Mas tem todo o drama ali e o suspense por trás dos personagens. Que vale muito a pena vocês assistirem. Porque é aquela série que quando acaba, você fica, meu Deus, preciso começar o próximo episódio. Além de fazer indicação de entretenimento pra vocês, eu quero indicar também algo relacionado a estudo e a educação. Então, o favorito de educação vai pro podcast Café da Manhã no Spotify. Todos os dias da semana, eles fazem um podcast de mais ou menos 25 a 30 minutos sobre notícias do Brasil. Então, abrange economia, política, assuntos da atualidade, da sociedade. E o legal é que, além da reportagem, eles também fazem uma mini entrevista com especialistas sobre o assunto. Então, eu recomendo muito vocês conhecerem. Eu escuto todos os dias, principalmente na hora que eu vou tomar banho. Em vez de colocar uma música, eu coloco podcast, fico ouvindo. Pra eu ficar antenado no que tá acontecendo. E isso é muito importante. Pra finalizar os favoritos do mês, a categoria aleatório, eu vou dar pra esse tripé maravilhoso, que eu comprei ele na Shopee. Ele foi, mais ou menos, uns R$67. Além de tripé, ele é um wing light. Ele é todo ajustável. Ele tem várias intensidades e cores de luz. Tem a luz branca, tem a luz amarela e tem essa luz que ela é mais ou menos meio termo. Como nos últimos meses, eu tenho sido bastante ativa aqui no YouTube. Então, com certeza, foi a coisa, assim, que eu mais usei. E é isso. Esses foram os favoritos do mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui no canal. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos.